Vá caminando, não sabe esquecer Vá caminando e não podes morrer E te ocultas do tempo e chegas ao mar Llegas muito longe, voltas a começar E perguntas por que Queres volver Volver A la arena caliente A los pasos ligeros A las fotos del baúl A los ojos sinceros Al cálido viento A la eterna mañana O tempo que te cansa para andar E para amar Vá caminando Que o dinheiro não é tudo Que o tempo gastado En puro trabajo Está bien invertido Que prefere Abrazos A un lindo vestido Que o tempo não volta 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 E por isso te vas, e por isso te vas A l'harina caliente, aos passos ligeros Às fotos do baúl, aos olhos sinceros Ao cálido vento, à eterna mañana O tempo que te alcanza para andar e para mais A l'harina caliente, aos passos ligeros Às fotos do baúl, aos olhos sinceros Ao cálido vento, à eterna mañana O tempo que te alcanza para andar e para mais A la casa rosada, ao calor que falta A la porta color azul, a tua vida llenita de luz 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 E por isso te vas E por isso te vas E por isso te vas, e por isso te vas A tua vida lenita de luz Obrigado.